Projeto Alargamento Estrada Nova Leta, Rússia e Ministério de Finanças do Palácio-Presidente, Sedeu Kahu, também o Governo, Sedeu que indemniza a comunidade afetada. Project Manager Companhia Hidayat Unipessoal Limitada, Olegário Lopes Atetem, Companhia Pronto, Halaona Serviço, Banjira Governo, Halaona Indeminização, Ba Comunidade Nebe Afetado, Ba Projeto Refere. Dirigente afirma, Projeto Alargamento Estrada, Rússia e Ministério de Finanças do Iha Palácio-Presidente Nian, Dadaunne Iha Onaseta Sang, Nohen Governo, Hala Indeminização. Rússia e Ministério de Finanças do Iha Palácio-Presidente Nian, Dadaunne Iha Onaseta Sang, Nohen Governo, Hala Indeminização. Rússia e Ministério de Finanças do Iha Palácio-Presidente Nian, Dadaunne Iha Onaseta, E aí pra lá Marcos-Presidente Nian, Dadaunne Iha Onaseta e Ministério de Finanças do Iha Palácio-Presidente Nian, Dadaunne Iha Onaseta-Presidente Nian, Dadaunne Iha Onaseta. O governo ralou na indemnização, mas se confirma os dados. Também antes, o Makan atos da Rua Nulo Ressim Lima foi afetado, mas o Ministério de Obras Públicas verifica a falha. O Makan se anulou Ressim na endete, foi afetado no projeto. O Makan se anulou Ressim na endete, foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima. O Makan se anulou Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi afetado no projeto de Rua Nulo Ressim Lima foi af Se você tiver uma informação atualizada no Factwise, que você está inscrito. Se inscreva no canal e ative o comentário para você.